O Preve Barco do INSS divulga calendário para o segundo semestre de 2023. O Preve Barco, unidade fluvial do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, responsável por levar atendimento aos ribeirinhos marajoaras, que moram onde não tem agência física. No primeiro semestre, foram atendidas 14 cidades, sendo 12 da região de integração do Marajó. Terminou a programação do primeiro semestre de 2023 com atendimento em Bagre na semana passada e agora fica o restante de julho sem atendimento na região. O serviço será retomado no dia 31 de julho, começando por Soury. Serão atendidos na nova etapa mais 14 municípios, só que dessa vez 4 não integram o Marajó. Soury, de 31 de julho a 4 de agosto, Ponta de Pedras, 7 de julho a 11 de agosto, Moaná, 14 de agosto a 18 de agosto, Mocajuba, 4 de setembro a 8 de setembro, Igarapé-Miri, 11 de setembro a 15 de setembro, Bujaru, 18 a 22 de setembro, Corralinho, 16 a 20 de outubro, Oeiras do Pará, 23 a 27 de outubro, Limoeiro do Ajuru, 30 a 3 de novembro, Anajás, 20 a 24 de novembro, Portel, 27 de novembro a 1 de dezembro, Melgaço, 4 a 8 de dezembro e Bagre, 11 a 15 de dezembro. A estrutura dos barcos permite acesso a locais isolados, ampliando o alcance ao atendimento aos ribeirinhos.